Voltei! E aí, galerinha, seja muito bem-vindo. Você que é novo aqui no meu canal, Caio de Paraquedas, já sabe. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Galera, é o seguinte, ó. Mais uma trolagem aqui na Mação Maromba. Você sabe o que eu trolo em São Paulo? Na Mação Maromba, mano. Estou porcendo o cão aqui nas pernas. Ó, é o seguinte, ó. Eu estou trolando todo mundo da mansão. Todos os personagens da mansão. Todo mundo. Estou indo para lascar. E vamos pegar uma novata que veio do Rio Grande do Sul. É. E que vai me ajudar você, duas pessoas. Tem um neguinho que já está preparado já para entrar. Vai ser assim, ó. Primeiro, vem cá, minha amiga. Ó, minha amiga. Pitbull. Oi. Minha conta-renautada de Recife. Esquece. Mano, é o seguinte, ó. No quarto das meninas, tá ligado? Não pode entrar nenhum tipo de homem. Nada. Então, ela vai me ajudar porque ela vai esconder a câmera lá, tá ligado? E quando ela entrar lá, o neguinho vai lá ficar enganando e tal. E eu vou dizer a ela que estou dando em cima, não. Que eu estou gostando dela, sei o que, tal, lá, lá. E vamos ver a reação dela, tá ligado? O que é que vai acontecer. Fica vendo esse vídeo o que é que vai rolar. O que é que vai acontecer. Posso entrar? Pode. Posso entrar? Pode. E aí, mano? Vai ter que ter que ter um vídeo aí procuro. E aí? Vamos gravar o Rilson? Bora? Hum. Tá parado, tá pronto. Tem que ser bom? Dá certo, né? O que é onde? Academia. Bibi? Hum. O que vai ser? Vai ser assim. Tu vai estar palhando. Falhando, beleza? Aí, vou começar a dar cima de tu e tal, vou ficar olhando pra tu. Aí, o Matheus vai vir. Só que teu marido vai estar atrás das maiores. Nós não temos visto teu marido. Sério? Teu marido vai ser grandão, vai ser o... O louco louco. Só um louco? Ah. Tá. Pera. Aí, no final, eu te desligo lá. Vem tudo aí. Vem, Beto. Tá falando que aí? Vai dar? Olha. Eu tô aqui pra comando. Eu tô aqui pra comando. Eu tô aqui pra comando. Se vocês quiserem... Não, eu tô te chamando pra levar o Hill, mano. O que isso? Eu e ela. Eu também ia participar também. Quem vai dar em cima? Quem vai dar em cima? Do quê? Como é que vai ser a Hill? O Hill, eu vou ficar olhando pra ela e tal, ficar admirando ela. Eu já fico assim na cama dela. Essa aqui é tua cama, né? É. Aqui em cima. E tu tá vendo que ela nunca me desculpa. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Tu tá vendo ciúme? Ciúme? Tá doido. É o parecer. Nada a ver, viu? Mas ele tá com ciúme, né? Tu tá vendo? Tu tá vendo? Tu tá vendo? Tu tá vendo? Posso não deitar aqui? Posso? Ei, peraí. Ei, peraí. Ei, peraí. Ei, peraí. Tu tá vendo? Ei. Ei. Tu acha que ele tava corrupção? Tá com ciúme? Não sei. Eu não entendi. O que que você perguntou? Hum. Esses nossos senhores aí. Mas não sei. Nada a ver isso aí. É. É. É um parceiro. Ah. Parceiro, pai. Isso aí. Vai gravar direto. Vai gravar com ele? 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 Por que tu não gravar com ele? Ai, tô te entendendo. Também não. Eu que não tô, pô. Tu vai gravar com ele? Eu gravo com você. Eu gravo com ele. Gravo com ele. Sim, mas diferente. Não é que eu não queira, tá ligado? Tu tá doido, né? Deixa eu falar com a menina, por favor. Tá bom. Vai pro jogo. Não é que eu não queira, tá ligado? É porque eu tô me sentindo um pouquinho incomodado. Não, não é brincadeira não. É, não é brincadeira não, mano. É sério, mano. Tu tá com o filme da mulher que tu não tem nada com ela, mano. Tá zoando aí. Não, fala sério, mano. Não tem nada com ela, meu mano. Não tô gravando nada, não. Não tô gravando nada, não. Com certeza, mano, que você tá gravando. Não tô. Procura aí, cabelo aí. Não, você tá me zoando. Não tô zoando, velho. Não tô zoando. Não, mano, tu não tem nada com ela. Por que que tu tá achando dela? Ela acha que ela vai acabar perdendo minha amizade com você. Não, é sério, mano. Tá falando sério, mano. É sério. É, mano, se tu vai perder minha amizade com as duas. Eu vou até tirar o chá pra outro personagem. Pronto, terei. Pronto, acabou o Matuto. Agora é o Wesley. É o Wesley. É sério, que fã é essa, mano? O quê? Tá acontecendo? Não, eu que pergunto. Ué? Tu vai gravar com ele por quê? Porque eu tenho que gravar com todo mundo aqui da casa, mano. Hã? Quando eu precisar de alguém pra gravar comigo, eu tenho que participar de tudo pra depois... Sim, mas tu tem que falar comigo. Ué, por que que você é? Pera, mano, pera, 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 pera. Ela tem que pedir permissão pra gravar com as pessoas. Não é permissão. É me avisar, mano, que eu tava procurando dar almoço. Peraí, calma, calma. Vocês estão vendo aí no quarto essa menina entrando ainda, tá vendo? Pronto. Ela é a editora, tá certo, da moção Maromba, né? Larissa. E ela não sabia de nada, mano. Então, como não pode estar homens dentro do quarto, eu tive que continuar. Mas eu fiquei com medo da boboa. Mas continuei, é trollagem, tá ligado, não? E vejo o que aconteceu. Vem a resenha aí. Mas como assim, meu mano? O que vocês estão fazendo aqui? É porque assim, ó. Esse irmão emocionado aqui, mal conheceu a menina, ela tem que pedir a permissão dele pra gravar com outras pessoas. É. Pra quem que pede? Eu não tô entendendo. É palhaçada, só. Então vocês entram pra mim. A autorização é, tem que pedir. Peraí, quem quer gravar com ninguém? Ela quer gravar com ninguém, né? Eu tô sendo incomodado, tá ligado? Por que você tá incomodado? Por que eu tô, velho? Tô baixando. Eu não sei aqui dentro, não sei do nenhum. Uhum. Hã? O que que tem ela gravar com? Eu tô incomodado, galera. Ele tá incomodado por ela gravar comigo, mano. Por que eu matou tudo? Não sei. O Matuto tá estranho pra ir, aliado. Ele tá... Você quer pegar água na barra, Matuto? Não, eu posso pegar, mano. Eu sei, mas... É, ela não pode ir, não. Mas ela não me chamava pra gravar, né? Então tu faz, porra, mano. Eu só não tô gostando que ela tá gravando com ninguém. A galera sempre me invita. Não pode gravar. Eu não tô entendendo. Eu também não tô entendendo, não, mano. Não, você vai perder minha amizade com isso aí, Vieta. Eu vou perder a amizade dele. Tu jogava com ele, né? Cês tão ficando? Eu vou perder a amizade dele, porra. É? Tá, querendo, vai encontrar um só menino. Tá decidido, tá estranho. É porque eu tô me sentindo incomodado, tá ligado? Você... Você... Porque assim, vamos lá. Naquele dia que eu fui em cima, brincadeira. Agora é o Wesley mesmo. Aqui não é mais ratuto, não. Já deu chapéu já. Naquele dia... É sério. A minha amizade, mano. Naquele dia que eu fiz... Tá cara, você nem que eu tô ficando doido. Deixa eu falar, mano. Naquele dia... Deixa eu falar, calma, mano. Foi em questão pra ele ficar assim. Mano, ei, tu tá muito... Calma, mano. Tu vai tá emocionado. Calma, mano. Naquele dia... Peraí, peraí. Vai, fala. Então... Vai, fala aí. Naquele dia que eu gravei com você, aquela trollagem com o anão, entende? Então, eu senti que o seu olhar pra mim foi diferente. Calma, não? Como assim? Eu trolei ela com o anão, tal. Mas você tá cobrando ela... Galerinha, eu vou parar esse vídeo aqui, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Mano, olha quem apareceu logo após. Sem ninguém saber que eu tava trolando essa menina, que ela é novata na mansão. Né? E... Quem apareceu? Toguro apareceu na hora. Mano, vejam... Deu bronca. Mas, pra isso, eu soltar a segunda parte desse vídeo. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito, 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 muito. Vamos aí botar aí 6 mil likes, que eu solto a parte 2. Mano, deu muita... Ó, deu uma confusão. Tô grudando. Quer achar a segunda parte? Me ajuda. 6 mil likes. Toguro apareceu ou não apareceu? Veja... Meu Deus. Quem foi que apareceu? Deixa aqui nos comentários. Foi Toguro que apareceu? Quem foi? Ixi, marido. Mano, então deixa aqui, ó. Muito like, mano. Eu solto a parte 2, tá certo? Desse vídeo, vocês vão ver o que aconteceu. Eu não quero nem falar mais. 100 mil likes, eu solto a parte 2, tá certo? Tô aguardando vocês. Deixa nos comentários aqui. Vamos embora. Papai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.